Este é o momento profético. Aqui é liberada uma palavra. Você deve recebê-la. Ore, fale e viva o melhor de Deus para a sua vida. Provérbios 16, 3. Confia ao Senhor as tuas obras e as tuas obras, os teus designos serão estabelecidos. Quando nós confiamos no Senhor, nós sabemos que Ele fará todas as coisas. Quando eu confio no Senhor, eu entrego tudo a Ele. A palavra do Senhor diz assim, confia no Senhor e todas as demais coisas Ele fará. Então, confie no Senhor, entrega tudo nas mãos dEle. Fazendo isto, você não terá dificuldades, não sofrerá consequências se você obedecer os designos da palavra de Deus. Então, entrega tudo a Ele e confia. Senhor Deus, nós oramos no nome de Jesus para que o Senhor venha realizar os teus feitos sobre as nossas vidas. A tua palavra, Senhor, nos garante que quando nós confiamos no Senhor, o Senhor tem o poder para realizar, para fazer infinitamente mais do que nós pensamos e do que nós imaginamos. E eu oro, Senhor Deus, nesta manhã para que o Senhor venha resplandecer a tua luz. O Senhor venha derramar sobre nós o teu poder, a tua glória. Derrama, Senhor Deus, algo novo sobre nós, para que possamos, Senhor Deus, refletir em cada dia no quanto o Senhor é bom, o quanto a tua bondade é misericordiosa, a tua graça, ela nos alcança dia a dia. E eu oro, Senhor Deus, nesta manhã para que o Espírito Santo de Deus nos conscientize, Senhor Deus, para que possamos voltar, Senhor Deus, para a tua palavra, para os teus mandamentos e confiarmos que a entrega é o melhor a fazer, Senhor Deus. Porque quando nós confiamos e quando nós entregamos nas tuas mãos, o Senhor fará o impossível por nós. E agora nós vamos orar pela conferência 2024, pedindo o agir de Deus para que o Espírito Santo de Deus derrame sobre cada preleitor uma unção nova, uma unção que os dirija, os conduza para novos patamares, novos caminhos, que o teu povo seja abençoado, que nos alcance, Senhor Deus, com esse propósito maravilhoso que o Senhor colocou no coração dos nossos apóstolos, para nós não arrefecermos as nossas armas, não olharmos para trás, mas darmos continuidade para o alvo, que é o processo, o propósito que o Senhor tem para com as nossas vidas. Amém. Este foi o nosso momento profético de hoje. Até o dia 29 de março, teremos esse tempo de segunda, à sexta, às oito horas, aqui no YouTube, como forma de preparação para a IA Conferência 2024. Atenção. 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 Atenção.